NÓS TEMOS O... CARTO CHEETO E bem vindos novamente ao CARTO CHEETO Onde a gente ta tomando um laço Cara, os bots do 64 eram muito insanos Porque, tudo bem, o Luigi ta no level hard Ah, entendi, mas o Yoshi ta tão bem quanto ele Ele ta com 10 pila menos Eu nunca que a diferença, o Yoshi ta detonando E ele é normal E ele é o mais burro dos bots Ele é tão bom quanto? Então, cara, mano, não Os bots dessa era 64 Não tão pra brincadeira É verdade, nossa, não mesmo Eles tão detonando tudo Cara, eu não posso perder isso Porque eu preciso desse dinheiro Pra pegar os boots É verdade Ah, é igual aquele do outro É a mesma coisa Só com menos graphics Com menos graphics e sem sobra dinâmica É verdade Ai, vamo lá É até o cenário mesmo Ah, mano, não Eu não posso me guiar pelo último Eu lembro até onde eu apertei Morreu Ah, óbvio que não, né? Óbvio que não morreu esse lixo desse Luigi, meu Vamo boa Aêкие Toma, seu bosta Pfff Pelo menos é mais rápido Até voando igual, será ilustrado vai lá e você Ah, eu? Vou pegar a minha cor Ah, agora eu morri, certo Certeza que eu morri Vou pegar o roxo, porque eu gosto do roxo E morri! Porra! Perdi a grana Droga Não, 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 droga Não, 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 droga Vai, Luigi Exploda-se Yeah! Boa, Wilson, usa os Boo aí, cara Rouba tudo deles, cara O símbolo de flash no chão É verdade Ou Nescau Ou Nescau 50 pila Puxa, ele ganhou 20 ainda, recuperou a grana dele, esse palhaço E com 6 de lucro, né? Que maldição, cara Droga O cara pegou 69 moedas ainda, esse safado Cara, é tão safado que até as moedas são safadas Tá caçoando a gente assim, né? É um safado, cara Um maldito safado Tá, deixa eu ver o que essa coisa faz Ele pega com tudo cuidadinho Muito bom, meu Que que é isso? Que que é o Wilson? Você, se teletransportou Ah Eu não queria você É aleatório Droga Você não tem chave Cara, tenta pegar os Buu aí, pelo amor de Deus É, eu queria ir lá, só que eu queria roubar Tinha dois caras perto do Buu Probalidade de ele pegar ele era muito maior que pegar você, sabe? O jogo tá, o jogo tá de trollagem Não dá Esse jogo não tá normal Ele só quer zoar Ele tá zoando Ele só quer zoar, meu Tem que andar e pular Eu acho que quando a gente anda nas plataformas Acho que ele muda o rostinho Tem que ir Ah, o casco vai abrindo Ah, pera A gente não pode tomar no cascada Acho que só leva dano Ah, é legal, porra Que massa, cara E animado Mas legal, né? Mano, que genial Genial esse jogo Na boa Ah, tô quase conseguindo Física Não, falta um Droga Luigi, achei que era você Para de ganhar, Luigi Eu só falei pra não colocar no hard Esse bicho, cara Eu não sabia que os bosses Você é tão overpower nesse jogo Meu, Luixo No outro, a gente Eles estavam no hard Mas eles foram de boa Oh, shit A minha derrota é iminente Zero estrelas Não me dá lei por vencido Mano, se ele me roubasse Ia ser zoeira, cara Ia ser trollada, cara Porque, tipo, ele tem que derrotar O cara que pode ganhar ele Tá ligado? Ele só seria o cara mais estúpido do mundo Egoísta, né? Não, egoíde Vai, vai, Bowser Dá uma luz no túnel, vai Mano, por favor Arrebenta essa galera, meu Rouba Isso Rouba a estrela dele É de quem? É sua, isso? Você caiu aí? Não, ele ganhou 100 moedas Não, é mentira E o Bowser fugiu Tá, mas é mentira Não, é isso mesmo Ele perdeu Não, ele não ganhou nada, na real Mas ele perdeu um monte de moedas Ele gastou roubando, né? Ah, sim O crime não conta Cara, quando é o Luigi naquele rolê Ele não ganha nada Ele não perde nada Quando é a gente explode tudo É, não Explode Explode a vida inteira Quer ele pra cima Eu tô nervoso Três pila mesmo Vai Thank you, thank you Droga Tô bravo agora, mano Que saco esse Luigi Todo mundo contra ele Vamos matar ele Cara, não tem o que fazer, meu O Luigi já ganhou Ele tá com 4 estrelas, cara Não tem o que fazer, não tem Não pode derrotar o Luigi Como é que pode? Ele vai nos matar agora com o martelo ainda Só pra ser mais simbólico Meu Deus, é verdade Achei que a gente ia ser contra ele Não ele ia ser contra a gente Droga Ele vai nos destruir com o martelo, cara Mano, tem que fugir Tem que fugir do martelo Mano, eu lembro desse minigame Isso aí é tipo... Slasher filme, mano É Slasher de filme mesmo Porque, olha lá Não Ah, que demais Ah, não Mano, não Não E seu corpo fica ali atrapalhando, cara Nossa, é o cadáver ainda, né, mano É um cadáver mesmo Sai fora, Luigi Sai, Luigi Sai fora, Luigi Sai, Luigi Não Não Mano, esse é survival horror Mano, que horror, cara Da bem que ele não ganhou, velho Que aperto isso aí Puta vida, velho Nossa, velho Jesus Que droga, Luigi Puta, a gente vai perder tudo, cara Eu quero que esse cara morra Acabou? Falta 5 Putz Luigi for... No shit Mano, a gente vai ganhar um prêmio Boa, Ronaldo Boa, Ronaldo Quem vai? Cadê? Eu, né? O que ele quer? Ah, por que ele acredita no Yoshi? Mano, esse jogo tá tudo... Não é os Boston Hard O jogo inteiro tá no lado dos PC, cara É humano contra PC mesmo, sabe? Cara... É todo mundo contra a gente... Todo jogo Ele sabe assim, ó Mano, tem humanos invasores no nosso game A gente tem que detonar eles Pra eles nunca mais voltar É, tipo, é isso, sabe? É isso, eu não tenho outra... Aí a gente tá lutando contra eles e... Aí... Tá Aham Bom, estrela você não perde, pelo menos Putz, tá... Uou! Será que eu ganho estrela? Vocês vão ganhar todas as estrelas... Que, troca estrela por moeda ou algo do tipo? Cara, vocês vão trocar tudo Sério? Boa, Ronaldo Boa mesmo Boa, 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 boa Essa foi realmente boa, cara Você destruiu, cara, mano Você acabou com o universo mundo dele Você chegou e falou... Mano, não tô nem com pena, cara Não tô nem com pena Pode roubar esse lixo aí Eu vou te detonar agora Mano, eu tô... Aê, Luigi Aê, Luigi Pra você, Luigi Seu lixo! Seu lixo! Eu vou te detonar Mano, putz Ah, bem feito, não conseguiu Ninguém mandou roubar aí, ó Ladrão Olha o mundo... Olha o mundo dando voltas, hein? Não, o mundo dá... O mundo dá voltas, palhaço Já dizem a CPM22, cara Mano, trocou tudo Que injusto, cara Caralho Não, ele foi injusto até Não injusto, mas nem injusto Mas tipo... Não, foi muito... Robin Hood o negócio, saca? Foi muito injusto, cara Tipo, meu... Por mais que eu queira... Eu queira tudo de mal pro Luigi Nesse exato momento, cara Foi muito injusto, cara Bom, aqui a gente tem que sobreviver E pegar os dinheiros Tá Cara... Ah, mas aí... Foi lindo, mano... É por isso que eu tava elogiando esse jogo É um Sarlacc? É do Yoshi ou Sarlacc? Ele matou outro O que a gente tem que fazer? É... Não cair lá dentro E pegar os dinheiros Ok Ele controla a areia Ah, ok Tá, eu não posso pular? Ai, droga Ela queria estar olhando pra ficar errado É mesmo? Eu tava lá olhando pra você Por algum motivo de novo É porque se nasce em cima Eu acho que eu penso que eu sou o primeiro player Me matei Mas o meu... Eu não tenho como cair Bom, meu... Cai Tá, não Tipo, se não quiser não cai, sabe? Mas eu tenho que pegar mais moeda Que... É, a moeda é o rolê Ah, tá, 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 tá É só não cair e pegar moeda Aham Todo mundo sai ganhando Isso Ah, tá Eu peguei seis, mano Eu me matei Mano, eu tava olhando pra você Ó Sabe que é só Você era lá em cima Eu era lá embaixo Eu tava andando na direção diagonal pra cima E é onde eu tava indo pra direção do Yoshi, cara Eu vou ter que assistir esse vídeo Só pra ver a cagada que eu fiz Entendi Todos os minigames que eu falei Ah, eu olhei pro cara errado Olha pra mim Vejam o Wario fazendo merda, sabe? O Wario indo pra morte, sabe? Provavelmente Droga Esse negócio de mudar Eu sempre pensei no seu primeiro player Eu sou acostumado no seu primeiro player Nascer em cima Ah, não O Luigi vai comprar uma estrela Bom, pode comprar uma estrela Seu lixo Não vai fazer arranhão nenhum Ele tava todo confiante Nossa, eu vou fazer recorde Cinco estrelas aqui, ó Que linspre, saco, tá ligado? Meu Deus E daí o cara do nada assim, ó Ó, troca ali a tua estrela com o macaco Ele... Não, 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 não Pera aí, pera aí Não, não, não Por que? Por que? Por que? Que eu fiz? Não, mano, pera aí, não Pro macaco não, meu Pro macaco não, não Por favor Não, não, pera aí É muito bom Troca com o Yoshi que é meu amigo aqui Mas não, macaco humano não Por favor, não, não Ah, cara Cara, que sensacional esse acontecimento, cara Mano, que drama, cara Que drama Foi muito bonito Muito bonito mesmo Que drama, que drama Nossa Oh, Yoshi não pode pegar mais, cara Agora tem que detonar ele, mano É, não, não Eu acho que vou até roubar ele de pirraça, saca? É, não, não Se puder, se tu puder roubar, rouba, meu Por favor Yes Você vai parar no Buu agora, Yoshi Acho que eu não chego Vai faltar o próximo No próximo episódio No próximo O roubo Será iminente Esse é o último episódio Ou vai ter mais um ainda, será? Vai ter mais É? Acho que faltam altos turnos ainda, não? Entendo Faltam, faltam três turnos, né? Então acho que dá, né? Dá pra, dá pra A gente Jump Jump! Honeycomb Havoc Honeycomb Havoc Tá, o que a gente tem que fazer aqui É, é só pular mesmo É, é só pular Acho que provavelmente Ah, sei que Vai ter esse número Aí caiu tanto que tem no número, sabe? O legal é pegar as moedas E evitar o Como é que fala? Abelha Ah, tá, tá Então A moral é Tipo Tem que ser estratégico, né? É, não pegar A abelha que é o rolê É o problema, saca? Entendi Entendi Ah, droga Pelo menos vai ter um dólar pra você Aí, ó É, boa Agora a gente tá É, o negócio começou como Versus Cheeto Não, virou co-op A gente tem que salvar, né, cara? Agora é co-op É sobrevivência Ah, Luigi Maldito Ele sabe que a gente tá co-op, né? Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ah Olha os logotipos da Hudson me atacando aqui É verdade Buda Hudson Ah, droga Edson Errei Eu devia ter dado um Que bobão Ah, ele trabalha com o Yoshi Ah, mano, olha só O que eu vou fazer agora? Boa Te sacaneei Boa, Ronaldo Vai Ronaldo nervoso, né? Virando o jogo completo, mano Quero nem saber, meu Não quero nem saber Morre aí, palhaço Vamos lá, seu lixo Isso é Mario Party Isso é Mario Party Isso é Mario Party Cara, é tensão, velho Tensão, assassinato Você queria dois ou um? Tá certo Se ele pegar Ah Tá O que eu pego agora? Putz Mano, um, né? Um Ah, não, eu morri igual Vou morrer Você ia morrer de qualquer jeito? Ele ia pegar dois Ele ia pegar uma pila Ah, não Se você pegasse dois Não É, se você pegasse dois Ele ia pegar um Ia dar problema pra você Eu Eu ia perder igual Ia perder de qualquer jeito Porque o Luigi não tem como ganhar É, exatamente Não dá pra derrotar o Luigi Não A máquina tá no favor dele Não só o outro bot A máquina inteira, cara Mas não tem problema Porque no próximo episódio de Cartuchito Vamos finalmente concluir essa série Destruir os bots Destruir os bots Destruir os bot Obrigado.